Olá, sou Ana Paula Alfredo, sou mentora, coach, consultora, e hoje eu quero conversar com vocês sobre transição de carreira. Quando a gente pensa em transição em carreira em geral, existem vários motivos pelos quais as pessoas pensam em fazer um movimento assim. Você pode fazer um movimento dentro da sua própria organização, buscando outra área ou uma promoção na sua própria área. Você pode querer se movimentar para uma outra empresa, para um cargo igual ou semelhante, ou para um cargo diferente. Pode fazer dentro do mesmo segmento ou fora desse segmento. Você pode querer empreender. E cada um desses movimentos vai ser causado por diferentes coisas, fatores internos, fatores externos, mas que levam para mudança. Alguns mais comuns são quando você sofre uma demissão, né? Então você perde o teu emprego e aí você é obrigado a se movimentar. Uma outra motivação é quando você já não tem mais para onde crescer na sua organização. Você bateu no teto, né? E não tem perspectiva para continuar crescendo e se desenvolvendo naquele lugar. Uma outra coisa é que você decidiu, assim, ah não, eu preciso fazer uma mudança, eu quero explorar mais o meu potencial. Ou você fez um treinamento e viu novas perspectivas para isso. Encontrou uma oportunidade não planejada. Pode ter mudanças na sua vida que impedem você de continuar no mesmo tipo de emprego, pelo deslocamento do seu marido, pelo nascimento de um filho. Então nesse vídeo a gente vai focar em mudanças de carreira que são só voluntárias. E que muitas vezes vão acontecer em função de mudanças na vida. Mas também porque bateu um pouco de cansaço daquele mundo corporativo. E aí você não se sente mais conectada àquela rotina e os desafios que você viveu nos últimos anos. Tem um fato que sempre chama muito a minha atenção quando a gente fala de transição de carreira. As pessoas visualizam só o lado romântico, né? O lado positivo, né? Então você vê violinos e músicas e tudo que você vai ganhar com aquilo. Mas você não intensa e não se prepara para esse caminho porque tem muitos obstáculos, né? Então, nesse vídeo eu quero conversar um pouco sobre esses percalços que surgem no caminho na transição de carreira. E quero usar como exemplo o caso de uma pessoa que saiu do mundo corporativo para o empreendedorismo. Que na verdade é um sem número de clientes que eu tenho. Então vamos começar a olhar para esse caso. Então vamos lá. Tem uma pessoa que construiu a sua carreira no mundo corporativo dia após dia, durante 15, 20 anos, né? E fez todos os movimentos necessários para isso. Não significa que essa pessoa ficou parada. Ela pode ter tido movimentação, mas um dia essa pessoa começa, né? Quero fazer algo diferente. Quero empreender. E por que empreender, né? Empreender vai me dar mais liberdade, maior autonomia, maior flexibilidade. Eu vou tomar as minhas próprias decisões. Quero ter uma empresa que é a minha cara em projetos que eu escolho, que tem a ver comigo. Eu quero realizar o meu propósito, gerar impacto positivo na vida das pessoas. Perder menos tempo na burocracia, em reuniões, nas políticas corporativas. Principalmente, ser meu próprio chefe. Nossa, tudo isso veio de testemunhos reais que eu escutei. Parece um sonho, não é? E é assim mesmo que as pessoas se sentem. Pensam que tudo de bom que pode acontecer a partir daquela decisão. Mas esquecem da palavra transição. Pois é. Transição é uma passagem de um lugar, de um estado de coisas, para outra. Ou seja, algo fica para trás. E no caso de um emprego corporativo, o que fica para trás? O emprego CLT, ele tem uma série de vantagens, né? Você tem carteira de trabalho assinada pelo empregador. Você tem um salário fixo, que cai em data certa. Você tem descanso semanal remunerado. Você tem férias remuneradas. Você tem adicional por hora extra. Licença maternidade. Seguro desemprego em caso de demissão. O FGTS. O NSS. O 13º salário. Jornada de trabalho de até 44 horas semanais. Despesas de trabalho são pagas pelo seu empregador. A estrutura física, né? A do empregador tem internet, luz, gás, cadeira, mesa. E ainda, né? Tem empresas que têm bônus, promoções. Tem empresa que tem academia, day off no dia do aniversário. Você tem um networking. Você vai ter aquele sobrenome. A Ana da empresa tal. Você tem planos diversos. Saúde, dental, previdência. Ticket, alimentação, refeição, transporte, combustível. Carro ou reembolso. Viaja de avião ou até o bacana. E no momento que você se torna empreendedor e sai do CLT. Essa é a escolha que é feita. Você deixa isso para trás. Mas Ana, se a gente pensar assim, ninguém sai de empresas. Claro que sai. E para muita gente, essa é a melhor escolha e faz todo sentido. O importante aqui não é fazer um discurso a favor da empresa. Mas que a pessoa que faz a mudança precisa ter essa consciência do que ela está fazendo com a carreira dela. E se prepare para esse novo momento. Por isso é tão importante planejar a transição quando ela acontece de uma forma voluntária. Pensar nas diferentes áreas da vida e se preparar financeiramente, estruturalmente, mentalmente e socialmente. Todas essas áreas são impactadas. Pensando primeiro no financeiro, né? É preciso planejar as despesas. A menos que você já tenha um negócio rodando, que é da sua família, e você vai entrar ali quase como um CLT, né, dono. Você leva um tempo até que o seu negócio comece a gerar lucro. Em geral, você vai investir primeiro tempo, recurso. Até que aos poucos, as coisas começam a funcionar. Você começa a conquistar clientes. Você começa a desenvolver novos produtos. Estruturalmente, é porque você precisa pensar que a estrutura que é necessária para o seu negócio. O erro grave é pensar que tudo do bom e do melhor precisa ser na tua empresa. Afinal, é a minha empresa. Então, eu quero gastar, né? Ter uma sala, móveis caros. Mas qual é a capacidade do seu negócio para sustentar tudo isso? Veio na linha do ágio, o que é o mínimo viável que você precisa para começar? As duas últimas áreas costumam ser ainda mais negligenciadas. A gente não se prepara para como a gente vai se sentir por não ter mais uma rotina pré-organizada. Nem para o que a gente vai dizer para os outros, né? As pessoas falam assim, Ah, você trabalha em que é na minha empresa. Empresa de quê? Não conheço. Ou por perder o convívio diário com o número grande de pessoas que a gente conhecia há anos. A gente precisa se preparar para isso, aumentar a nossa autoestima. Saber que a gente vai ter que reconhecer por nós próprios o nosso próprio desempenho e continuar seguindo. Continuando-se, superando obstáculos. Não é fácil, mas pode ser muito recompensador. Um exercício que funciona muito bem é pensar nos prós e contras de cada opção. Para os meus clientes, eu sempre sugiro manter a opção de continuar onde está exatamente para criar essa consciência do que você precisa abrir mão e escolher dentro dessas coisas o que você quer ou precisa manter. E você deve considerar mais tempo ou mais etapas antes de estar pronto para essa mudança. Nesse desenho que a gente vai colocar aí na tela, a Lizzie Molly, que são artistas que eu sou super fã, tem uma ilustração bem do que a gente está falando. A nossa expectativa é que a nossa vida, o nosso negócio, seja sempre assim, ascendente, né? Há pessoas que até não desenhariam nem os degraus de uma escada. Imaginaria assim uma jornada mais suave, mais leve. Só que o dia a dia não é assim. Tem altos e baixos, curvas, atalhos, tropeços. E tudo isso faz parte do processo. É importante apenas entender que isso é do dia, é do negócio. Caso contrário, o que deveria ser uma construção de um caminho bacana passa a gerar decepção, frustração e apatia. Por isso, se esse é o seu caminho, se prepare. Planeje seus recursos, converse com pessoas que passaram por essa jornada. E quando você estiver pronto, preparado, vá, caminha, vá ali, corrija o rumo. O sucesso pode dar algumas curvas à frente. E se precisar de apoio, eu estou por aqui para conversar com você sobre esse assunto, para apoiar como mentora, como consultora, o que você precisar. E também tem todos os nossos canais com muita informação bacana. Pode ser o canal agregado, as nossas redes sociais. Lá você encontra várias informações que ajudam você a trilhar essa mudança. Sem romantismo, mas com muito amor pelo que você vai fazer. Até já!